E agora o nosso terceiro exercício, bora lá, acompanha os seguintes números, tô certo? O que é isso? Calma, ó, ó, tem A. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar 371 e a gente vai dividir ele, a gente vai desmembrar ele. Como assim? Ó, pensa assim, ó, 300 mais 70 mais 1, vamos somar? Ó, 1 mais 0 mais 0 vai dar 1, 7 mais 0 vai dar 7, opa, você faz direito, vai dar 7, e 3 vai dar 3, né? Então, 371, ou seja, é isso que ele quer saber, a gente escreve assim, ó, 300 mais 70, mais 1. Deixa eu apagar pra não confundir. Legal? Então vai ficar assim, ó. Ó, 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 legal? 300 mais 70, mais 1. Vamos fazer o item B que você vai entender mais, ó. 572, você também pode pensar como unidade, dezena, centena. O que é isso? Escreve sempre da unidade pra centena, ó. 2, 7, 5. O que você fez, professor? Aqui, ó, 572, eu só coloquei embaixo da centena, embaixo da dezena, embaixo da unidade. Isso aqui é importante, parece que é coisa simples, né? Unidade, dezena, centena, é muito fácil, professor. É, mas isso é importantíssimo pra depois você fazer subtração correta, adição corretamente, multiplicação, você tem que sempre deixar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de dezena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar, enfim, assim sucessivamente, beleza? Feito isso, e agora o que você pode fazer? Ó, centena, você pode pensar que ele é 500. A dezena, você pode pensar que ele é 70, e a nossa unidade, ele é o próprio 2. Vai ficar 572, ou seja, passando pra uma linha, opa, peraí, sumiu aqui, 500, mais 70, mais 2, legal? Você já consegue visualizar aqui também, ó, isso aqui é unidade, dezena, centena, centena, dezena e unidade, legal? Vamos tentar fazer o C, ó, 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 faz lá, unidade, dezena, centena, e aí a unidade de milhar, beleza? Vai ter um exercício que eu vou explicar melhor sobre isso. Se você tiver com dúvida, calma aí. Unidade, dezena, centena. O que você sempre vai fazer? Escreve sempre da unidade pra esquerda. 5, 8, 9, 1. O que você fez? Novamente, ó, eu só peguei esse número e joguei lá. Ah, e agora, unidade vai ser o próprio 5, então, ó, vou até fazer aqui, ó, vou pegar o mil, milhar primeiro. Aqui vai ser mil, porque é unidade de milhar, aqui é centena, então é 900, aqui é dezena, então é 80, e aqui é a própria unidade, vai ser o próprio número. Então, ó, legal? Agora, o item D, mesma coisa, se você quiser, você pode fazer direto, certo, não tenho medo, mas, ó, vamos só tentar, ó, isso daqui, ó, unidade, dezena, centena e unidade, só que agora é de milhar, tá bom? E agora você pode fazer isso, ó, unidade de milhar é 2 mil, vai ser 2 mil. A centena é de 100, né, então é 2 e 2 zeros. Coincidentemente. O 5 é um zero só, e a unidade vai ser a própria unidade, então vai ficar 2 mil, 252. Legal? Vamos fazer o nosso último, para finalizar com chave de ouro. Vamos lá, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Parece bobeira, você sempre está fazendo isso, mas é importante para você fixar. Isso vai te ajudar sempre. A gente usa isso muito até hoje. Então, como é a gente decompõe? Mil, porque ele está na casa de unidade de milhar. Vai ser 800, porque o 8 está na casa da centena. Vai ser 90, porque o 9 está na casa da dezena. E o 0 vai ser o próprio 0, porque ele está na casa da unidade. Então, 1.890. Está certinho. Legal. Eu tenho uma aula também sobre isso, a numeração decimal e decomposição. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui ajuda você a resolver, às vezes, a questão de outra forma. Vai te ajudar. Demais. Legal? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem. A gente vai estudar demais. Bora, 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 para o próximo aula. Bora, bora, bora. O que você acha de ter também exercícios feitos, personalizados para você? Mande uma mensagem e saiba mais sobre esse serviço. E bora estudar demais. Compartilha. E bora estudar demais.